Jorge Jesus está a 16 jogos sem perder no Campeonato do Brasil. No último jogo, o Flamengo empatou a duas bolas com o Goiás. Faltam nove jornadas para o fim do Campeonato no Brasil. Jorge Jesus está em primeiro lugar, só pensa em aumentar a vantagem para o campeão, Palmeiras. Tornou-se difícil esta ida à Goiânia, golos só na segunda parte. Uma primeira defesa deixou a bola à Mercedes Gabigol, que não falhou, já tem 20 golos. No Brasileirão, minutos depois, Novo Canto repetiu-se o caminho para mais um golo. Agora foi Rodrigo Caio quem marcou. A ideia de um jogo resolvido durou pouco, porque primeiro Rafael Moura acertou na baliza e depois o guarda-redes César foi expulso. Com menos um em campo, o Flamengo sofreu novo golo, já nos descontos. Michael impediu a oitava vitória consecutiva de Jesus, mas com este empate frente ao Goiás está a 20 jogos sem perder, 16. no campeonato.